E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu trago aqui um vídeo muito especial. Uma listinha de nove escritoras incríveis, maravilhosas, que eu amo, que são prediletas da minha vida e que, com certeza, eu leria até a lista de supermercado. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para o vídeo de hoje, muito especial, com uma lista recheada de nomes maravilhosos, imperdíveis da literatura brasileira e estrangeira também. Aquelas autoras que eu leria até a lista de supermercado, né, gente? Vamos combinar que quando a gente ama uma obra, a gente quer ler tudo mesmo. Aqui eu trouxe nove escritoras, lembrando, escritoras, não trouxe escritores. Em outro momento, se vocês quiserem, eu trago também dos autores que eu amo. Escritoras que eu selecionei a dedo, principalmente, né, levando em consideração não só o meu amor, por minha grande admiração, mas também autoras que eu já li pelo menos dois livros, assim, no mínimo, né? Eu acho que todas elas eu li mais do que isso. Então, são autoras que eu já realmente conheço um pouco melhor para poder falar com absoluta convicção que elas estão realmente entre as prediletas da minha vida. Então, tá curioso, tá curiosa? Vamos comigo, então, para essa lista. Mas antes, eu quero convidar você, que não está inscrito aqui no canal, a se inscrever, clicar ali embaixo e também no sininho, assim você recebe as notificações fresquinhas na sua casa. Assim que eu publico o vídeo, você fica sabendo e pode conferir aqui, então, as dicas literárias. Então, bora lá para a lista de hoje. Eu vou começar com as escritoras brasileiras, é claro, né? Vocês sabem que eu sou uma grandissíssima apaixonada pela literatura brasileira. Gosto sempre de trazer estes nomes aqui para vocês compartilharem comigo desta paixão. Eu vou começar com uma autora que talvez seja muito óbvia, mas que eu não poderia deixar de citar, é claro, gente, porque vocês sabem que a minha musona mesmo está aqui nos olhando, Clarice Lispector. Eu trouxe a Paixão Segundo de H só para ilustrar mesmo, né? Os livros que eu trouxe de cada uma é pura ilustração, porque eu já li muita coisa da Clarice, já li todos os livros de contos, já li parte da sua obra de crônicas, já li cartas, já li quase todos os romances. E, com certeza, eu leria a lista de supermercado da Clarice, assim, com gosto. Inclusive, fui recentemente, né, numa exposição que teve no Instituto Moreira Salles, da Clarice Lispector, e pude ver ali os papeizinhos que ela ia distribuindo pela casa, né, com trechos, ideias, frases. E também lá tinha algumas coisas bem cotidianas da Clarice, da rotina dela. Eu fiquei bem feliz de ter contato com isso. Então, gente, a Clarice é uma escritora que escreveu contos, romances, crônicas, e ela tem umas temáticas que, pra mim, são muito importantes, que, pra mim, tocam muito, principalmente relacionadas ao feminino, né, a mulher e as suas vivências, e muitas vezes até dentro de casa. Tem imagens muito bonitas, né, Clarice? Vocês sabem que é até famosa, né, pelas frases falsas na internet, mas porque ela realmente tem uma escrita, assim, que é apaixonante, né? Eu admiro muito o trabalho dela. Este aqui é um dos meus prediletos, né, dentro de toda a obra da Clarice. Tem resenha dele aqui no canal, inclusive. Dei uma conferida. E, assim, né, gente, musa é musa. Pra sempre ela estará comigo. Foi uma das primeiras autoras brasileiras que me instigaram a ser leitora e também a escrever, assim. Então, eu tenho uma relação especial, assim, com a Clarice Lispector, e por isso não poderia deixar de citá-la aqui já no começo desse vídeo. Vocês sabem, tem uma playlist aqui no canal só com vídeos sobre as obras, né, e a vida da Clarice. Dei uma conferida também. Se você gostar de Clarice Lispector, você tá no lugar certo. Eu falo, assim, sempre que dá. Sobre ela, inclusive, tô devendo resenha de alguns romances que eu ainda quero ler dela pra poder resenhar aqui pra vocês. Mas, gente, maravilhosa. Amo de paixão. Em segundo lugar, também trouxe uma outra autora sobre a qual eu falo demais aqui neste canal. Inclusive, né, eu acho que de uma maneira geral talvez não traga nenhuma surpresa aqui neste vídeo. Mas a minha segunda grande escritora adorada é Lígia Fagundes Telles. A Lígia que também é uma autora já dentro da nossa literatura brasileira muito reconhecida, muito importante, né, assim como a Clarice. A Lígia morreu recentemente com mais de 100 anos, né. Inclusive, a gente descobriu isso depois, esse mistério que ela nos deixou, né, de surpresa. E é uma autora, assim, gente, também, assim, que escreveu muito. Escreveu contos, escreveu romances. Ela era uma personalidade muito admirável também. Eu gosto muito da postura que a Lígia Fagundes Telles tinha. Não só a escrita, mas também ao ser mulher, né. Ela esteve presente em ambientes muito masculinos ainda na sua época. Enfrentou tudo isso e trouxe, né, para a sua literatura, inclusive, algumas referências ou algumas temáticas que eram vistas como masculinas, né. Principalmente quando ela começou. Lembrando que a Lígia até não conta como sua literatura alguns primeiros livros que ela escreveu, muito jovem, né. Mas, desde então, né, ela vem escrevendo personagens muito instigantes, né. Tem um mistério muito delicioso, assim, na literatura da Lígia Fagundes Telles. E eu tenho lido a Lígia com muita paixão, assim, nos últimos anos, né. Relido algumas coisas. Esse aqui é um livro que eu reli recentemente, A Estrutura da Bolha de Sabão. E recomendo tudo da Lígia, gente. É muito maravilhosa. A escrita dela é imperdível mesmo. Então, assim, super musa maravilhosa. Amo. Leria a sua lista de supermercado com muito gosto. Então, é isso. Vamos para a próxima escritora. Bom, a próxima autora que eu trouxe, também brasileira, porque ainda estamos, né, na minha lista de brasileiras incríveis, é a querida Diná Silveira de Queiroz. A Diná, gente, também foi uma imortal, né, da nossa academia. Uma das primeiras mulheres, inclusive, a ser parte da Academia Brasileira de Letras. Ela é incrível. Dela eu já li três livros aqui, todos resenhados no canal, inclusive. Confiram. E a escrita da Diná, gente, é uma coisa deliciosa. Eu admiro muito a maneira como ela nos prende às suas histórias. É impressionante. Também gosto muito que a Diná Silveira de Queiroz trouxe questões históricas brasileiras para a sua literatura. Ela, então, resgata algumas passagens da nossa história para escrever seus romances. E sejam romances realmente históricos, como é o caso da Muralha, por exemplo, e Floradas na Serra. Mas também para bagunçar um pouco, né, esses elementos históricos em uma narrativa mais fantasiosa, como é o caso de Margarida La Roque, que é um livraço. Gente, amei demais. Todos eles. Mas esse aqui é uma loucura. Eu, assim, espero ler tudo da Diná Silveira de Queiroz. Tudo que tiver possível. É, assim, felizmente a Editora Instante está publicando a Diná, está resgatando a sua literatura, que foi esquecida por muito tempo, né, por nós, infelizmente. Mas, assim, nunca é tarde. Então, eu convido vocês também a resgatarem e a conhecerem a literatura da Diná Silveira de Queiroz, se vocês ainda não conhecem. É recomendadíssima por esse canal, por essa pessoa que vos fala, gente. Eu amo. Estou encantada, assim, com a potência da Diná Silveira de Queiroz, com a sua escrita impecável, inclusive muito elogiada por Carlos Drummond de Andrade neste prefácio que tem aqui nesse livro. Eles citam, inclusive, que eles eram amigos, né? E o Carlos Drummond de Andrade fala de como que ela é uma dos nomes mais importantes, né, da literatura produzida até então. Então, assim, confiram, leiam, conheçam. É incrível. Mais uma autora brasileira que eu leria a lista de supermercado, leria, sei lá, qualquer coisa que ela escreva, porque ela tá viva, incrível, maravilhosa. Eu nem tenho o que dizer de tanto que eu admiro e, assim, sou grata pela existência de Maria Valéria Rezende, gente, que é uma autora e uma mulher que a gente precisa, sabe, aplaudir, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa valorizar, apoiar, sabe? Ela tem uma história de vida maravilhosa, sabe? A Maria Valéria Rezende é uma mulher de coragem, de fibra. Ela está sempre atuante, não só na literatura, mas na sociedade, sabe? Fazendo muito pela população mais vulnerável. Ela é uma educadora. É uma mulher maravilhosa, incrível. Eu sou muito fã mesmo. Ela, inclusive, foi quem escreveu o prefácio do meu romance, Domingo. E eu sou, assim, eternamente grata por isso. Eu não posso nem acreditar. Foi um sonho. Eu tinha um sonho que era que Maria Valéria Rezende fizesse o prefácio do meu livro e eu conseguir realizar. Então, eu nunca vou esquecer disso. E eu amo de paixão a escrita dela. Eu acho maravilhosa. Com certeza é uma literatura que me influencia. Então, eu quero muito que vocês conheçam também, é claro, né, gente? Aqui eu trouxe Vasto Mundo como referência. Tem resenha dele aqui no canal, tem resenha de outros cantos também, que é outro romance que eu amo. E eu acho que é uma literatura, gente, muito importante pra gente. Uma literatura que resgata passagens da nossa história, passagens que fazem parte da cultura, da sociedade, de um Brasil profundo. Então, é imperdível, é importante. É uma literatura engajada, mas não panfletária. É uma literatura sensível. Então, assim, pra gente, é uma conversa com o nosso contemporâneo, com a nossa história, com o nosso país, com o nosso povo, sabe? E uma conversa deliciosa, cheia de boas histórias, cheia de personagens que nos iluminam, não sei. É uma literatura, assim, que ao mesmo tempo que nos chacoalha, nos abraça, sabe? Então, eu sou muito fã mesmo. Sou fã, eu acho que vocês puderam perceber isso nessa falação minha toda aqui, mas Maria Valeria Rezende é realmente uma mulher, uma escritora, uma pessoa pra gente apreciar. Então, fica aqui a dica. Pra finalizar a lista brasileira, esta coisa maravilhosa, que é essa literatura, assim, gente que, sabe, vai... Nossa, assim, dói e machuca e acalenta e faz tudo, revira voltas aqui dentro da gente, que é Conceição Evaristo. Trouxe este, que é Olhos d'Água, que talvez, daqueles que eu li, seja meu predileto, é um livro de contos, né, dela. Mas, assim, como eu falei da Maria Valeria Rezende, ela é uma personalidade, uma brasileira que está viva, ativa, atuante também, não só na literatura, mas também na sociedade, trazendo conversas, trazendo questões, principalmente também do ser mulher, do ser mulher negra, né? Então, é importante que a gente escute a sua voz, que a gente preste atenção no que ela levanta, no que ela diz e do que ela produz. Conceição Evaristo, assim, com certeza estará entre os nomes, assim, pros anais da história da nossa literatura, não tenho dúvidas disso. E é belíssimo o que ela faz. A sua escrita é uma coisa, assim, gente, que é arrebatadora. E ela, assim como a Maria Valeria Rezende, elas trabalham uma linguagem muito cotidiana, uma linguagem muito contemporânea, que conversa muito com a gente, que traz pra gente, assim, o, sabe, questões do hoje, da nossa própria vida, do nosso ao redor, da nossa sociedade, da nossa contemporaneidade. Então, é muito importante mesmo, uma literatura que a gente não deve deixar de olhar. Eu acho que precisamos, como cidadãos, como leitores e leitoras, estar presentes e atuantes e ativos, né, dentro da nossa literatura, valorizando, né, essas escritoras vivas, contemporâneas, que estão aí produzindo e sendo maravilhosas também, como sujeitos, né, atuantes, socialmente atuantes, né. Enfim, tem um documentário, ai, agora é no HBO, eu acho que na HBO. Certa vez eu comentei sobre ele lá no meu Instagram e tem um episódio sobre a Conceição Evaristo, conta um pouco da vida dela, da história dela, da relação dela com a escrita. É maravilhosa, gente, ela tem uma vida também, uma história de vida, assim, super difícil, mas tão bonita de superação e de coisas muito diferentes, assim, dizendo por mim, né, da minha própria vida e que eu acho que é riquíssimo a gente ter esse olhar, ampliação, né, dos nossos horizontes, de entendimento, assim, de uma outra pessoa, de uma outra experiência de vida, enfim, maravilhosa. Sou muito feliz por termos nomes como estes na nossa literatura, que possamos ler, inclusive, né, essas pessoas que escrevem na nossa língua, gente, isso é muito rico, eu amo demais isso, sabe, então é por isso que eu aprecii tanto também, né, não só por isso, é a nossa literatura. Mas também falarei de estrangeiras, né, eu trouxe aqui uma, duas, três, quatro, né, quatro estrangeiras para a nossa lista de hoje. Bom, eu vou começar com essas duas aqui, que são, eu acho que não precisam de apresentação, porém, né, vamos lá, eu trouxe a grandissíssima Virginia Woolf. Aqui, para ilustrar, trouxe Um Teto Todo Seu, que, inclusive, é um livro de não-ficção, né, da Virginia Woolf, que produziu tanto não-ficção quanto ficção, né, ela foi também, assim, prolífera, escreveu sobre diversos temas, foi uma pessoa extremamente atuante, uma intelectual, é muito importante para a nossa história, observadora da sua sociedade, dos seus tempos, é um dos nomes mais importantes, eu acho, assim, da nossa história, da nossa literatura, inclusive por trazer a importância, né, da produção feminina na história, que foi esquecida, né, escondida, esquecida, inferiorizada, etc, etc, por muito tempo, né, e aqui em Um Teto Todo Seu, ela fala sobre isso também, né, de como que, naquele momento ali, ela busca nomes importantes da literatura, vai em bibliotecas que nem podiam ser acessadas por mulheres, e é muito complicado, né, então, mesmo a gente já tendo, eu acho que, de alguma maneira, entre aspas, evoluído nesse sentido, que nós estejamos mais atentas sobre isso, hoje, ainda é um assunto relevante, e o que ela produziu ainda é, sabe, relevante, ainda diz muito sobre nós, ainda conversa muito com a nossa vida, nossa, gente, ela é incrível, assim, sabe, eu já li tanto ficção quanto não ficção dela, é aquela coisa do clássico, né, que o clássico, ele não morre, né, ele tem esse diálogo direto com o nosso tempo, embora, muitas vezes, né, escrito em outro momento, que a Virginia Woolf consegue, né, fazer, que é trazer nas suas personagens, trazer na sua narrativa, né, nas suas histórias, muito do que nós ainda sentimos, né, o que nós vemos, o que nós temos em sociedade, e eu acho que a Virginia Woolf também tem um olhar muito bonito e profundo e sensível aos detalhes da vida, aos detalhes do cotidiano, que é algo que, pra mim, é imperdível na literatura, eu amo literatura, que consegue olhar pro pequeno, pro cotidiano, pra aquilo que é invisibilizado, e é algo que aqui, gente, sinceramente falando, eu vejo acontecer muito, e principalmente na literatura escrita por mulheres, claro, e tem toda a questão, né, do nosso contexto da história, dos ambientes que nós pudemos habitar, né, das vivências, etc, etc, né, mas, enfim, Virginia Woolf nem precisa falar muito, né, imperdível com certeza. Depois, gente, eu trouxe essa maravilhosa aqui, que é uma das minhas escritoras prediletas da vida, a poeta Vislava Timborska, eu leria, certamente, a lista de supermercado dela, que deve ser uma lista de supermercado bem irônica, gostosa, maravilhosa, com, assim, um olhar imperdível sobre o seu tempo. A Vislava, certamente, não deixava passar nada, né, consegue trazer uma voz, né, daquele século XX, que é muito forte e, ao mesmo tempo, simples. Isso que eu mais admiro na poesia da Vislava, sabe? Como que ela conseguiu trazer para uma linguagem poética, lírica, uma simplicidade que contém uma complexidade absoluta de um tempo, de um século tão intenso quanto o século XX, sabe, gente? É impressionante o que essa mulher fez. Ela, assim, é admirável demais, mereceu o Nobel, merecia tudo, merece a sua leitura, merece a minha, merece estar nesse vídeo mil vezes. É muito perceptiva para as coisas e com uma ironia que eu amo, sabe, com um certo humor que, muitas vezes, não é esperado, né, de questões tão duras que ela escreveu. Então, assim, é muito impressionante, eu sou, assim, eu admiro muito, eu fico impressionada. Um dos meus poetas prediletos da vida, da vida inteira, é da Vislava, né, eu acho que está até aqui marcado, Filhos da Época, né, da página 77. Filhos da Época, gente. Eu não sei, toda vez que eu leio, ouço esse poema, eu fico impressionada. É, assim, maravilhoso. Somos Filhos da Época e a Época é Política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Enfim, não vou ler tudo, não. Tem um vídeo aqui no canal em que eu faço a leitura desse poema com outras leitoras e bookstagrammers, booktubers, enfim, incrível, né, confiram. Também tem resenha, eu acho, deste do outro livro dela que eu li. E, enfim, sei lá, conheçam. Conheçam a poesia da Vislava Timborska aqui e vocês não se arrependerão. Uma literatura, uma poesia arrebatadora. Só isso que eu tenho para dizer. Enfim, vamos lá. Bom, a próxima escritora que eu trouxe, que eu leria tudo, quero ler toda a obra, tem uma coleção das escritoras, assim, prediletas da vida e contemporâneas mais importantes que a gente tem, que é a Shimanmanda Ngoziadish. Aqui eu trouxe Hibisco Roxo, mas tem resenha dele, tem resenha do Americaná. Eu já li outros livros de não-ficção, né, da autora. E ela é maravilhosa, gente. Os livros da Shimanmanda, eles têm um efeito em mim que, assim, é difícil eu sentir, sabe? Trazem uma potência, porque ela põe, assim, né, assuntos muito contemporâneos, muito duros e são ácidos muitas vezes, são difíceis, né, indigestos. Mas ela tem uma leveza para escrever que me dá uma sensação de não querer sair do livro. Eu não quero sair daquele livro. Eu tenho dificuldade, sabe, de fechar os livros da Shimanmanda porque eu quero ficar ali. poder de me deixar imersa naquilo que ela escreve, que é absolutamente forte, sabe? É muito potente mesmo. Eu amo o que ela escreve. Sério, tipo, é muito bom, sabe? É muito bom mesmo. Esse livro aqui, gente, nossa, é um dos meus prediletos da vida. E tem aqui, sabe, coisas de religião, de hipocrisia, de política nigeriana, nigeriana, violência, violência doméstica. É tudo muito intenso e tenso, mas é um livro delicioso de ler. É impressionante, sabe? É impressionante que essa mulher faz. Meu Deus, ela é maravilhosa e eu acho ela incrível. Uma pessoa atuante, uma postura dela, sabe? O que ela faz, assim, eu acho que para divulgar, assim, o país dela, para quebrar algumas fronteiras. Eu sou realmente fã dela. Super indico para vocês a literatura da Chimamanda nas redes sociais. Ela posta bastante coisa. Tem vídeos, né, sobre luto, sobre racismo, feminismo. Deem uma conferida. Com certeza que eu quero ler tudo dela. Absolutamente tudo. Não posso deixar faltar porque eu amo. De verdade. Sou muito fã. E, por fim, né, a nona, mas não menos importante, autora que eu leria a lista de compras é ela, a Helena Ferrante. Essa mulher, né, desconhecida, misteriosa, mas com uma literatura muito importante que, com certeza, marca a nossa literatura contemporânea. É uma autora que, certamente, será lembrada daqui muitos e muitos anos. E o que ela escreve, eu acho importantíssimo. Sobre quem ela escreve, eu acho muito importante. Como ela escreve também. Muito forte a literatura da Helena Ferrante. Ela traz personagens femininas muito interessantes, personagens femininas complexas, que quebram paradigmas. A maternidade sendo vista de uma maneira muito diferente, né, assim, para aquilo que sempre foi falado. Eu acho que é impossível a gente sair sem se sentir cutucada, sem se sentir ferida ou curada também, né. Ela faz de tudo com a gente, gente. É uma literatura que é potente, uma literatura que não tem medo, que vai na ferida, que arregala mesmo algumas questões. Além de tudo, é uma literatura deliciosa também, desse tipo que te prende, que você quer ficar. Ao mesmo tempo que te sufoca, você não consegue sair daquilo, né. Uma coisa meio viciante até, né. Então, assim, vocês sabem, tem muitas fãs de Helena Ferrante por aí. Sou uma delas, né. Já li a Tetralogia, já li Dias de Manono, já li A Filha Perdida, já li Um Amor Incômodo. E quero ler todo o resto que tiver, e tudo que tiver que ela for lançando, com certeza acompanharei. Então, gente, é isso. Essas são as autoras de hoje. Um bando dos bons, hein, gente. Eu acho que dos melhores, eu diria, com certeza. Escritoras favoritas, prediletas, escritoras que eu acompanho, que eu leio, que até, inclusive, né, produz o conteúdo sobre suas obras aqui no canal, que às vezes estou devendo algumas coisas, mas que aos poucos vou trazendo e compartilhando com vocês, né, as minhas percepções em torno dessas histórias, dessas obras, e que eu espero que vocês também leiam. Se já não, claro, não, também não leem também por aí, me contem aí, por favor, agora vamos conversar, né, senão eu fico aqui conversando sozinha. Quais são as suas escritoras prediletas, ou seja, aquelas que você leria até a lista de supermercado. Pode ser autoras contemporâneas ou mais antigas, enfim, daqui do Brasil ou de outros lugares. Eu quero muito saber o que vocês gostam de ler daí do outro lado, combinado? Espero vocês ali nos comentários e peço, por favor, pra você que ficou até aqui comigo, pra não se esquecer de deixar aquele joinha que é muito importante pra mim e pro canal. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até! E aí E aí E aí Obrigado.